E aí, canguru! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê, b****! E hoje eu vou fazer um vídeo que é mais um fact. My frequently asked questions. Então eu nem vou te enrolar e vamos começar. Não tem jeito. Todo dia que eu abro minha caixa postal, vai ter sempre uma pergunta referente a isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, então. A pergunta que não quer calar. A pergunta que o povo me faz o tempo todo. Como funciona o processo de adaptação à Austrália? Já falei. Isso serve também se você for viver em outros países, tá? Mas como eu tive que me adaptar à realidade australiana, eu vou te falar sobre a Austrália, claro. E vou ser bem honesto contigo. Pra falar a verdade, eu não fiz nenhum roteiro, não pensei sobre o assunto. Hoje eu simplesmente acordei, acho que dá pra perceber, né? Que eu tô aqui com o meu pijama. E pensei, tá bom, vou gravar esse vídeo. Vamos sanar, então, essas curiosidades. Também eu vou fazer um adendo aqui. O que serve pra mim, talvez não sirva pra você. Lembre-se, tudo que eu falo não é uma verdade absoluta. Tudo que eu falo, tudo que eu fiz, todas as minhas experiências, são fatos referentes à minha vida, que talvez venham te ajudar. Mas, caso não te ajude, pelo menos você pode usar esses exemplos e adaptar pra sua realidade e ser feliz. Então tá, se você está pensando em vir morar na Austrália, tem algumas coisas que você precisa pensar a respeito. A primeira delas é... Não venha pra cá pensando que a sua vida vai ser um mar de rosas, que tudo aqui é lindo, maravilhoso e perfeito, porque você vai estar cometendo uma das maiores cagadas da tua vida. Eu sei o que eu tô te falando, tá? Por quê? Porque eu sei que viajar é uma das melhores coisas da vida. E olha, você não pode pensar que morando em outro país, você vai ter a mesma experiência de uma viagem. São coisas totalmente diferentes. Claro que quando você chega, o primeiro mês, é tudo maravilhoso, tudo é lindo. Claro que existem raríssimas exceções também. Mas você ainda tá com aquela vontade de experimentar o novo, vontade de descobrir o inusitado, vontade de conhecer uma cultura diferente. Então tudo isso faz com que o primeiro mês seja sempre muito especial. Mas aí vem a rotina. E você sabe, rotina é uma mer... Porque a partir do momento que você começa a viver uma rotina, os problemas chegam também. E o que é isso? Ora, você tem que pensar que você tem que morar, então você tem que pagar um aluguel. Você precisa comer, então você precisa fazer supermercado. Você tem que estudar, então você precisa pagar escola. Você tem que se vestir, então você precisa comprar roupas. Você tem que ir e vir, então você precisa pagar pelo transporte público. Você precisa de saúde, você precisa de N coisas. E tudo isso custa dinheiro. E olha, mesmo que você venha com rios de dinheiro do Brasil, vai chegar uma hora que vai acabar. E outra coisa também, o nível de vida na Austrália é muito caro. Não é fácil morar na Austrália. Então se você vem com dinheiro do Brasil, fique sabendo que isso aqui vai custar uma fortuna. Agora é claro, a partir do momento que você começa a morar aqui, você começa a ganhar em dólar, australiano. E aí, uma coisa, paga a outra. Você ganha muito bem, mas você gasta muito bem também. Primeira coisa que você tem que entender, você vai vir para cá como turista, ou como estudante, na grande maioria. Em alguns casos, você pode vir para cá com visto de trabalho. Ou seja, uma empresa precisa do seu trabalho, precisa de você, e aí ela vai estar te patrocinando para você prestar um serviço para ela. Nesse caso, nem é tão fácil, mas é um pouco mais fácil. Por quê? Porque, querendo ou não, você já tem um salário. Ou seja, você tem uma garantia de que você vai estar vivendo uma vida quase que nos conformes. Mas nesse vídeo, eu não vou ficar me prendendo muito a questão da pessoa que veio para cá com visto de trabalho. Vou falar mais para quem veio como visto de turista ou como visto de estudante. Como visto de turista, você não pode permanecer no país por muito tempo. Você tem permissão para visitar o país e você não pode trabalhar. Então, nesse visto, como o próprio nome já diz, turista, para fazer turismo, para conhecer o local e depois ir embora, voltar para o seu país de origem. E aí sim, se você gostar muito do país, você pode tentar aplicar para outros tipos de vistos. E aí tem vários. Se você quiser saber sobre todos os tipos de vistos, eu recomendo que você dê uma checada nesse website que é do governo australiano e é em inglês, porque na Austrália a gente fala inglês. Mesmo que tenha esse sotaque australiano, aqui é em inglês. Então, e a maioria das pessoas que vêm para cá vêm como estudante, a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu apliquei para visto de estudante, paguei por um curso por seis meses, e então eu tive um visto de sete meses para ficar na Austrália. Como que foi esse processo de adaptação? Foi maravilhoso e foi complicado. O começo tudo é espetacular. Essa sensação de estar num país diferente onde você não entende a língua, você não entende a cultura, você não entende as pessoas e você quer descobrir o novo, isso tudo é muito fantástico. Faz com que seus olhos brilhem. Eu não tinha vontade de dormir, eu queria ficar acordado 24 horas para estar respirando essa sensação. mas depois de um tempo as coisas começam a apertar porque você percebe que você tem que fazer as coisas do dia a dia, trabalhar, estudar, enfim, isso não como ver, aquela coisada toda que eu já falei antes. Mas então, qual é a minha dica para você ter um processo de adaptação um pouquinho mais suave, mais tranquila? Você tem que prestar atenção em algumas coisas. Não se prenda ao seu país de origem. Provavelmente, você é do Brasil. Então, se você está morando na Austrália, não venha com a cabeça de brasileiro. Não pense que tudo aqui funciona como funciona no Brasil. O famoso jeitinho brasileiro aqui não existe. Leis aqui são respeitadas. A Austrália tem uma forma diferente de pensar, de agir, de funcionar. Então, venha com a cabeça preparada para viver uma nova cultura. Venha preparado para o novo. Outra coisa, se você não fala inglês, presta atenção numa coisa, você tem que treinar. E parece que é uma coisa meio por osmose. Mesmo que você estude, quando você convive convive com a língua, quando você vive essa experiência 24 horas por dia, você começa que aprender por osmose mesmo. Você começa a associar algumas palavras com algumas atitudes, com alguns objetos. Por exemplo, a palavra thank you. Quando você faz alguma coisa e alguém te agradece, você vai ouvir o tempo todo thank you. Então, você já sabe, ah, thank you é obrigado. Mas existem outras formas de falar thank you aqui na Austrália. por exemplo, cheers. Cheers pode ser o famoso tintim ou saúde. Mas aí você começa a ouvir, você faz alguma coisa e a pessoa fala cheers. Você fala, bom, mas a pessoa não está brindando comigo, a pessoa está me agradecendo. Aí você ouve de novo, ouve de novo. Então, por associação, você aprendeu mais uma palavra. Outra forma de falar thank you tá, tá, é tá. A primeira vez que eu ouvi tá, parecia que alguém estava falando tá bom, porque a gente fala tá. Aí que eu falei, né? não venha com a cabeça de brasileiro. Prepare-se para aprender uma nova cultura, uma nova língua. E aí eu fazia alguma coisa e as pessoas falavam tá. Falei, nossa, que engraçado, não agradeceu. Fazia outra coisa, tá, tá. A partir daí eu comecei a associar, tá, é thank you. Short, pequenininho. Então, você aprende por osmose. Então, fique preparado para aprender por osmose, porque vai acontecer. Não fique com aquele medo, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir isso. Talvez no começo nem consiga mesmo. Mas, com jeitinho, vivendo, se entregando, você vai aprender. Ah vai. Outra coisa, não tenha medo de falar inglês. Olha, essa é uma das maiores dicas para qualquer pessoa que é de outro país. Por quê? Porque a gente tem um medo natural de parecer ridículo, das pessoas não nos entenderem. tem tantas coisas ruins que acontecem no meio desse processo, mas você tem que aprender o seguinte, que você está fazendo um esforço sobrenatural para falar com outra pessoa. Então, se ela não está entendendo, se ela não faz nenhum esforço para te entender, aí já é problema dela. Claro que existem níveis de inglês, então, se o seu nível é pior do que o básico, a pessoa não vai te entender mesmo e aí você vai ter que agir por mímica, ou está com alguém que fale português e que consiga traduzir para o inglês. Mas com o tempo, eu já te falei, você vai aprender devagarinho, mas vai. Então, não fique preocupado se a sua gramática está errada, se a sua pronúncia está errada, porque como a Austrália é um país que recebe muitos, mas muitos imigrantes, as pessoas têm vivências diferentes e têm experiências diferentes da forma de falar inglês. Então, na grande maioria das vezes, com raríssimas exceções também, as pessoas vão fazer de tudo para te entender. Então, não importa se você está falando nós vai, nós volta, se bem que no inglês é tudo a mesma coisa. A forma de falar é sempre igual, o que faz você usar o verbo muito mais fácil. Por exemplo, verb to can, que é o poder. I can, you can, he can, she can. Então, é muito fácil. É eu poder, você poder, ele poder. Enfim, isso é outra coisa, eu não estou aqui para te dar aula de gramática. Então, se jogue e não tenha medo de falar inglês. Mesmo que você fale errado, a pessoa vai entender e também muitas pessoas vão estar conversando contigo de forma errada. Então, já sabe, né? Outra dica muito importante, não fique só com brasileiros quando você estiver morando na Austrália. Eu não estou falando que você não tem que ter amigos brasileiros, muito pelo contrário, você tem que ter. Mas preste atenção para viver com pessoas de todos os cantos desse planeta. Ora, se você tem a oportunidade de vir para a Austrália, que é um país que já tem uma cultura diferente e é um país que recebe milhares de pessoas de tudo quanto é canto desse mundão, por que você não vai aproveitar essa oportunidade? Por que você vai ficar num gueto só com brasileiros? Aí não tem sentido você vir para cá. Continua no Brasil, vivendo a sua cultura, falando a sua língua e está tudo bem. Então, aprenda a conviver com diferentes culturas o tempo todo. Principalmente na escola, você vai ter amigos de todas as nacionalidades e o aprendizado é tão rico que você vai aprender muito mais do que uma língua. Você vai aprender sobre diferentes culturas. Então, permita-se descobrir um novo não só da Austrália, mas também de outros países. E olha, você vai adorar essa sensação. Outra coisa, tenha amigos brasileiros. Sim, como eu disse, não conviva só com brasileiros, mas aprenda a ter amigos brasileiros também. Por quê? Porque na hora do aperto é o seu amigo brasileiro que vai te ajudar, viu? Claro que outras pessoas também vão fazer o máximo para te ajudar, mas um brasileiro sabe o perrengue que outro brasileiro passa vivendo no exterior. Mais um fato, aprenda a conviver com a saudade. Infelizmente, a Austrália está do outro lado do mundo. Não sei se infelizmente ou felizmente, porque às vezes acontecem algumas coisas no Brasil que, ó, abarra. Mas o fato de você estar morando no outro lado do mundo faz com que você sinta saudade das pessoas que você ama e que não estão perto de você. Ora as bolas, quando você estiver vivendo uma experiência como essa, caso você não venha com a sua família, você vai sentir saudade sim da sua família, dos seus amigos, do bate-papo com todos eles. Então aprenda a conviver com a saudade das pessoas que você ama. Outra coisa, aprenda a sentir saudade de falar português. Porque, olha, acredite, dá saudade sim. Por mais que você não sinta saudades de muitas coisas ruins do Brasil, uma das coisas que a gente mais sente falta é de falar português. Acho que talvez seja até por isso que eu mantenho esse meu canal aqui, porque é uma forma da gente estar sempre conversando e eu estar praticando o meu português. Por quê? Porque quando você conversa português você se sente seguro. É o seu porto seguro. É a sua língua mãe. Então você consegue se expressar de uma forma muito clara. É fato isso. Agora, quando você tem que falar inglês, tem muitas coisas, mesmo vivendo aqui por anos, que você não vai saber. Existem várias expressões idiomáticas, várias gírias, várias formas de conjugar coisas que você ainda não aprendeu. Então, não dá pra se sentir 100% seguro falando inglês. Eu já moro aqui há quase sete anos e ainda acho o meu inglês uma bosta. Claro que eu falo inglês muito bem, claro que eu me comunico, claro que eu sei me expressar. Mas tem horas que eu falo coisas erradas, mas eu hoje já percebo poxa, falei isso errado, será que é o correto? Ah, não sei, tô com preguiça, depois eu aprendo. Tem que melhorar isso aí também. E aí, por exemplo, às vezes eu quero falar uma palavra e eu não sei. Então, você tem que ir no famoso pega uma palavra daqui, pega uma palavra dali, faz um pouco de mímica ou então usa a junção daquilo e aí você começa a se expressar. Um exemplo, eu quero falar que eu quero comprar uma camiseta na cor laranja, só que eu não sei como é que se fala laranja. Eu quero comprar aquela camiseta da mesma cor daquela fruta, que eu não lembro o nome, mas aquela fruta que parece um limão. A pessoa vai falar laranja, laranja, orange. Então, você vai ter que usar de artifícios para se comunicar de uma forma aceitável, mas isso faz parte. Outra coisa, não se feche no seu casulo. Tenta aproveitar ao máximo essa experiência. Se você é convidado para ir para um barzinho, para uma festa, seja lá para o que for, vai, conhece gente nova, vai dar risada, vai estar fazendo mímica, mas vai estar vivendo essa experiência, porque é para isso que você veio para cá, para viver uma vida australiana. Não fique com medo. Ah, mas será que as pessoas vão pensar que eu sou isso? Será que as pessoas vão pensar isso de mim? Será que as pessoas vão realmente gostar de mim? Por que não me entendem? Será que as pessoas... Não importa. Se a pessoa não gosta de você, azar o dela, ela que está perdendo. Mas permita-se se apresentar para o mundo, permita-se se apresentar para a Austrália. Então se jogue de verdade nessas possibilidades que você vai ser feliz. Um fato também muito importante, aceite as vitórias e principalmente as suas derrotas. Vitória sempre é muito bom, porque é uma coisa que você celebra. Vitória é uma coisa que te faz feliz. Mas aprenda a conviver com as derrotas também, porque nessa vida nem sempre a gente ganha. Então se não deu certo alguma coisa agora, se não deu certo um fato agora, talvez mais para frente vai dar. Você aprendeu com essa derrota, você aprendeu com essa perda. Então aceitar as derrotas, viver em outro país é algo que só te faz crescer. Mais uma coisa também muito importante, aprenda a viver com as regras e leis da Austrália. Claro que o básico é sempre igual. Você sabe que você tem que respeitar as pessoas, você sabe que você não pode roubar, que você não pode matar. Tem coisas que são iguais no mundo inteiro. Mas você tem que aprender que algumas regras são diferentes aqui na Austrália. Por exemplo, existem faixas de pedestre, então respeite o pedestre. Isso é só um exemplo bobo, mas é uma regra. Então se você passar e não der preferencial para o pedestre, você vai ser multado. Então aceitar que existem coisas diferentes na Austrália e que você tem que respeitar, isso faz toda a diferença na sua vida. A faz e abafa. E finalmente, a minha dica que eu acho que é a mais preciosa, se joga. Já falei isso em vários vídeos, já falei isso aqui também, não importa qual é a situação, se joga. Aprenda a viver o novo, aprenda a aproveitar a vida porque você só tem uma vida. E se você tem essa oportunidade de vir para cá, faça o melhor. E sabe o que é melhor? É você se permitir, é você respirar a autêntica vida australiana. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, mas querendo aprender essa cultura que é maravilhosa, que é fantástica, que é uma coisa australiana. Olha, talvez eu esteja chovendo no molhado, falando o básico do básico do básico. E você sabe de tudo isso, mas às vezes a gente precisa ouvir de um amigo para entender que é assim mesmo que as coisas acontecem. Então, como seu amigo, eu te digo, se joga na Austrália. Se você tem esse sonho e você não pode realizar, o conselho é não desista. Talvez você não consiga vir agora, mas talvez você consiga vir daqui 5 anos, daqui 10 anos. então, não permita ninguém falar que o seu sonho é impossível. Só você pode fazer com que ele aconteça. Então, se é isso que você quer, aprenda a juntar dinheiro, aprenda a não gastar dinheiro com coisas supérfluas, com baladas, com roupas que não valem a pena. Vai juntando, porque de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão, um dia você vem pra cá. Então é isso, eu espero de verdade ter te ajudado. Se você tiver mais dúvidas sobre a Austrália, se você tiver mais dúvidas de como eu posso te ajudar, por favor, deixe a sua pergunta aqui no box de informações, porque eu vou fazer de tudo pra te responder. Se eu não conseguir te escrever, eu prometo que eu vou estar juntando essas perguntas, claro, as mais relevantes, e eu vou estar gravando novos vídeos pra estar te ajudando. É pra isso que a gente tá aqui, né? Eu te ajudo e você me ajuda. Por falar em ajudar, eu vou começar agora com o meu momento saravá. Isso é uma coisa que eu sempre recusei fazer nos meus vídeos, mas não tem jeito, todo mundo continua me falando a mesma coisa. Lembre as pessoas dessas coisas. Então eu vou te lembrar, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilhe, coloque como favoritos, e se você não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, porque você vai estar sempre vendo vídeos sobre a Austrália, além de outros vídeos. E olha, por mais que eu não queira fazer só vídeos da Austrália, a minha vida acontece na Austrália. Então, os meus pensamentos, as minhas formas de falar sobre determinados assuntos, vai ter sempre um quesinho de Austrália no meio, porque eu já sou australiano, você sabia disso? Se não sabia, é porque não está inscrito no meu canal e é porque não assiste os meus vídeos. Então, no momento saravá, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, assim você vai estar vendo novos vídeos. Eu queria te agradecer pela presença, muito obrigado por estar aqui comigo até agora e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, tchau! Tchau!